E aí galera do Dronexplore, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje vai um vídeo no ar aí, não é nada que eu tava esperando durante a volta de uma filmagem, logo após chover, porque, vamos dizer assim, no topo da serra, era possível ver algumas nuvens. Daí eu resolvi arriscar um pouquinho e colocar o drone pra ir lá ver essas nuvens de perto. Então é isso galera, o vídeo de hoje é a gente, vamos dizer assim, caçando as nuvens. É isso aí galera, valeu, fiquem com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri